Olá a todos, eu sou o Rodrigo Digital e bem-vindos ao Debate Decentralizado. Essa é uma iniciativa do canal Dash Dinheiro Digital, juntamente com o Rossello Lopes, o fundador da antiga CoinBR, agora a Stratum e também da plataforma Stratum Blue. O objetivo principal desse programa é trazer as principais personalidades de criptomoedas do Brasil e do mundo para uma conversa amigável sobre essa revolução que está acontecendo agora. Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no Debate Decentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao Debate Decentralizado. É isso aí galera, bem-vindos aqui a mais um Debate Decentralizado. Na nossa tela hoje de cinco cabeças, sempre, claro, pessoas e personalidades da maior importância envolvidas com criptomoedas no Brasil e no mundo. Nós temos aqui o Felipe Trovão, ele que é sócio e fundador da Fox Beach. Temos também o Henrique Souza, ele que é o Hive Leader da Smart Cash. Temos o João Mendes, ele que é Country Manager da PundX. E temos a Charis Oliveira, ela que é chefe de equipe da Stratum. Muito bem-vindo a todos. E o nosso tema de hoje no Debate Decentralizado é o famoso CBDC, o Central Bank Digital Currency, que inclusive há dois dias atrás o presidente da Reserva Federal do Banco Central americano comentou que os Estados Unidos não está descartando a possibilidade de ter uma criptomoeda própria, porém, a Libra do Facebook foi sim um alerta e um despertar para o sistema financeiro tradicional bancário em acordar para essa possibilidade, porque hoje é possível que haja a privatização dos dinheiros aonde o Banco Central ou os governos não tenham controle e sim empresas ou indivíduos. Vamos começar, então, primeiro uma forma geral ali, pessoal, dois minutinhos, dizendo o que vocês acham sobre a possibilidade de uma criptomoeda vindo de um banco central. Vamos começar com a Charis Oliveira, do Grupo Stratum. Oi, boa tarde. Bem, a gente... Eu não tinha ainda me aprofundado muito sobre o tema e depois do convite do Rodrigo, eu fui me interessar mais. É claro que o Zuckberg trouxe isso à tona. Com certeza, a Libra e o desespero de que o domínio de uma empresa privada pudesse ter sobre o capital de tanta gente, fez com que os bancos centrais das principais economias se mexessem. Mas ainda está muito nebuloso do que eles querem fazer, né? Se vai ser cripto ou se vai ser só digital. Mas vai continuar sendo... Pelo que eu me posicionei ali, pelo jeito vai continuar sendo impressão digital sem elites, né? Sem grandes... São as principais. Vejo ainda os Estados Unidos como quem está correndo por último, né? Quem se posicionou por último. Como quem tem que me posicionar, porque está todo mundo se posicionando. Não vejo ainda uma preocupação para as moedas que estão sendo existentes, para o Bitcoin e as outras. Vejo até, talvez, uma melhoria de entendimento, né? Quando as pessoas passarem a utilizar moedas digitais de curso forçado, talvez elas entendam melhor como é que funciona as criptomoedas que nós já utilizamos, né? Entendam melhor o nosso mercado. Mas ainda não entendi o que os bancos centrais estão dispostos a abrir mão. Vejo também os bancos sendo os principais impactados, né? os bancos privados sendo os mais impactados. Porque pegue-se aí alguns serviços, principalmente os de câmbio e talvez até mesmo os de empréstimo, né? Porque acredito que as pessoas encarterem mais esse ato, né? E é por aí. Eu acho que... Já vi que tem bastante países, né? Alguns que já... Se tiver com os países, né? Que já tem o seu... A sua moeda digitalizada, né? E eles... Alguns com sucesso e outros nem tanto. É, acho que se eu não me engano é somente... Deixa eu lembrar quem que foi aqui que eu tava dando uma olhadinha aqui. Só que... Um ou um, apenas um que tem um caso de... A Capistônia, né? Mas eu acho que só tem um deles que consegue fazer uma prova, fez um teste de fato, né? Que consegue trazer resultados aí positivos. Agora eu não vou lembrar aqui o nome, só lembrar o show a vida de volta. Mas é isso. Então eu acho que tem muita coisa e tem muito... Eles correram com essa notícia mais do final do ano pra começo desse ano. Tem muita coisa pra falar ainda, muita coisa pra se perguntar pra eles ainda. Então tem muito chão pra percorrer. É isso. Henrique Souza, da Smart Cash. Então... Eu partilho um pouco da opinião da Charis. Mas eu acho que isso é um movimento natural. Eu acho que nós da criptomoeda nós lutamos muito pela popularização das moedas digitais e nenhum banco, nenhum governo, seja um banco central, um banco privado vai querer ficar fora dessa onda. Eu não acho de todo ruim. Eu acho que até porque nós já temos stablecoins aí que são privadas, são moedas que estão tentando fazer um movimento parecido pra ter uma troca não arriscada e eu acho que o governo ele vai só substituir o papel e fazer o que ele faz. A única coisa ruim que eu vejo é que ele vai conseguir aumentar muito o controle, né? Porque hoje se você troca o Fiat em dinheiro ele não é rastreado, né? Mas com um banco central rastreando cada bit que você manda pra um lado e pro outro, você não vai ter liberdade nenhuma. Então, né? Esse é um ponto que eu acho muito negativo na criação dessa moeda, né? Mas eu acredito que é um caminho sem volta, cara. Não gosto, mas eu já sabia que em algum momento o banco, o banco central ia correr pra isso porque é até um movimento inteligente da economia querer esse controle. Então, países controladores como a China já rapidamente fizeram isso, o banco da Inglaterra já tinha corrido pra fazer isso também. se não me engano acho que eu dou Canadá também. Então, pra quem quer buscar o controle como os governos isso vai ser inevitável e eles vão fazer. Mas pra quem faz trade pra quem quer trade com o stable não precisa confiar mais em Tether ou TrueSD True Euro True Franco ele vai simplesmente confiar num Fiat que ele já tem só que digital. Eu acho que é isso que acontece. João Mendes da PundX. Obrigado pelo convite Rodrigo. Eu acho que esse caminho dos CBDCs é o mais lógico. Na verdade é quase que óbvio. Se a gente fizer um retrospecto levando em consideração que começo do século XXI a maioria dos bancos centrais a gente pode tomar como exemplo o sistema do Banco Central aqui do Brasil que é muito eficiente incrivelmente né surpreendentemente é eficiente eles foram todos impulsionados quando os cartões de créditos começaram a ser mais popularizados e aí meio que automaticamente surgiu essa demanda por ter sistemas mais eficientes que fizessem a conciliação entre diferentes bancos só que se a gente pensar começo do século XXI a gente está falando de 20 anos já quase 20 anos depende da referência e tem gente que enfim tem países onde a adoção por esses sistemas são mais recentes mas na maioria a gente está falando de sistemas que foram desenvolvidos há 20 anos e sempre que você pensa em mexer em um sistema legado em um código lá que foi construído há 20 anos atrás é desesperador ninguém quer tocar nesse código e é lógico que esse tipo de tecnologia que foi implementada há 20 anos atrás com certeza existe muito espaço para melhorias para aumentar a eficiência disso tudo e muitos países acredito que a maioria na verdade principalmente os países em desenvolvimento países mais pobres não tem esse tipo de recurso em termos de desenvolvimento ou até mesmo em termos de conhecimento para desenvolverem sistemas que sejam eficientes e que não sejam blockchain então quando você pensa em dar eficiência para um sistema financeiro e utilizar software para isso o caminho mais óbvio é blockchain então independente de se é fechado ou aberto se é Ethereum se vai ser R3 ou se vai ser uma coisa completamente diferente me parece o caminho mais óbvio o caminho mais lógico e mais fácil inclusive para que um país dê eficiência ao seu sistema financeiro Felipe Trovão da Fox Beach Boa tarde Rodrigo boa tarde João Henrique Chárez é um prazer estar aqui com vocês e é um prazer poder falar com o pessoal do seu canal Rodrigo vamos lá eu acho que o Bitcoin principalmente o Bitcoin quando ele surgiu ele expôs todo o sistema financeiro eu acho que as pessoas começaram a pensar mais o que é inflação as pessoas começaram a pensar mais sobre o que é controle como os governos e os bancos centrais exercem controle sobre uma população e eu vejo esse movimento dos bancos centrais de quererem criar uma criptomoeda ou quererem digitalizar o sistema dele um pouco como uma vitória porque agora as pessoas com o celular vão poder ter transações mais baratas mais rápidas coisa que eu acho que o sistema não tinha interesse em fazer eu acho que a maioria a maior parte do lucro dos bancos de uma forma geral é na ineficiência então eles não funcionam 24 horas eles têm um tempo para depois fazer a contabilidade então a gente sabe aí principalmente no Brasil nos últimos 20 anos o tanto de banco que tinham fraudes que chegavam à noite o pessoal fraudava a transação e como as criptomoedas são 24 horas você não tem tempo para isso você tem que ter um sistema de contabilidade instantâneo como funciona o Bitcoin e as outras criptomoedas então você trouxe uma transparência para o sistema que não tinha e agora os bancos centrais e os governos vão ser obrigados a ter e um outro ponto também que eu acho que a gente tem que pensar é por mais que um banco central tenha uma criptomoeda ele não vai não vai ser uma criptomoeda por exemplo descentralizada está incensurável está aberta para todo mundo provavelmente eles vão ter algum sistema de QIC eles vão conseguir reverter transações vai ser centralizado então eu acho assim que melhorou e eu acho que agora as pessoas vão ter mais opções quem quiser transacionar com a moeda do FED ou com a moeda do Banco Central do Brasil vão ser mais opções e como vai estar na internet vai ser mais difícil fazer algum tipo de censura então nesse lado eu entendo como uma vitória mas sempre lembrando que o governo sempre pode surpreender a gente está vendo o Paulo Guedes querendo criar esse novo imposto tipo CPMF os bancos centrais podem simplesmente falar para você registrar uma casa ou um carro você tem que ter o TXID da transação que você fez pela minha moeda do Banco Central e o Banco Central vai poder rastrear toda onde essa moeda veio então tem os dois lados mas eu hoje eu acho que é uma vitória para as pessoas pela liberdade e pela clareza e a transparência que isso vai ter que ter é interessante que a gente pensar numa palavra simples que a Charis falou que é moeda de curso forçado essa ideia hoje nós sabemos que existem outras opções você não é obrigado ou nós sempre fomos obrigados a usar a moeda que o governo força em cima da gente isso depois de uma história gigante de desmonetização de transição de metais preciosos para dinheiro de papel que tinha o lastro a metais preciosos depois só o dinheiro de papel que é um pedaço de papel e um exemplo interessante é no caso da Índia que há dois anos atrás a Índia proibiu dinheiro de papel sugando tudo isso tudo isso do mercado tradicional forçando as pessoas a usar tudo pelo sistema bancário digital pela moeda digitalizada nós brasileiros somos mais do que especialistas em trocar de moeda de um dia para o outro porque nós já tivemos cruzeiro cruzado cruzeiro novo cruzado novo unidade real de valor URV unidade real de valor e agora o real na opinião de vocês o quanto vocês acham que a briga vai ser do bitcoin com os bancos ou dos bancos contra os outros bancos para ver quem sai na frente nessa corrida das criptomoedas e do blockchain vamos começar com o João Mendes da PundX bom se a gente quiser comparar CBDC com bitcoin a gente vai estar falando da mesma coisa que a gente tem hoje que não deixa de ser que é a moeda fiduciária então nesse sentido um você tem do lado do governo se o governo do seu país permite que você utilize bitcoin como por exemplo na Bolívia não é permitido na China tem aí uma diversidade de restrições então acho que esse é o primeiro aspecto se a gente quer comparar com bitcoin agora no aspecto dos bancos da competitividade eu acho que um excelente exemplo é o Brasil pela abertura que o Banco Central ele tem dado as fintechs e é esses novos modelos esses novos modelos não né esse novo framework que tem sido criado que permite uma competitividade maior entre os bancos colocando no mesmo cesto os bancos digitais tem aí essa lei das fintechs recente então isso tudo favorece a competitividade entre os bancos e um CBDC nesse caso se a gente estiver falando de um CBDC do real ele faz muito sentido porque ele viabiliza ele barateia aumenta a eficiência de toda essa cadeia de comunicação no final do dia e aí falando um pouco mais pelo lado de fintech não necessariamente cripto ou CBDC eu acho que isso é super positivo porque no final do dia todos esses bancos digitais ou mesmo os bancos comuns que a gente já conhece eles vão acabar brigando aí vão ter que ser mais competitivos no aspecto do serviço então quem te oferece os produtos melhores quem te dá mais opções de de repente investir o seu dinheiro e não necessariamente quem te dá a opção de transacional guardar seu dinheiro isso qualquer um vai poder fazer agora quem te oferece o melhor serviço quem tem um suporte melhor quem te dá mais opções de investimento ou investimentos melhores aí sim esse aspecto da competitividade é muito interessante e um CBDC nesse cenário ele só favorece que mais players participem desse cenário só para explicar só para explicar para o pessoal também que o João mencionou CBDC é a sigla do Central Bank Digital Currency ou criptomoedas dos bancos centrais e se as empresas ou bancos não entenderam a tecnologia hoje que eles entendem muito bem porém eles tem que acordar que as fronteiras não existem mais tanto é que nós aqui no debate eu estou nos Estados Unidos a Char está em Florianópolis o Trovão está em São Paulo o Henrique está na Suíça você está onde João? estou em São Paulo está em São Paulo todo mundo na mesma tela aqui conversando para uma de tarde para outra de noite para outra de manhã e estamos fazendo funcionar Henrique do projeto Smart Cash então cara eu acho que os bancos contra a cripto hoje em dia eles já não tem mais uma briga porque o banco ele guarda moeda e moeda é moeda se os bancos pararem para pensar friamente é só começar a fazer custódia de qualquer moeda então seja ela Bitcoin Smart Cash Dash e transformar assim em uma carteira que no fundo vai ser uma carteira centralizada mas onde o banco vai ter uma grande briga é contra os bancos centrais e isso já está acontecendo com juros negativos e o banco já está tendo muito prejuízo os bancos na Alemanha já estão sofrendo muito com isso e isso está quebrando os bancos os bancos estão realmente quebrados mas eles não estão quebrados por causa das criptos eles estão quebrados porque são cabeçaduras e demoraram para entender que cripto nada mais é do que mais uma forma de dinheiro se eles fizerem essa custódia vai ser uma carteira um exchange ou seja lá o que eles quiserem ser então acho que a relação briga banco e criptomoeda nesse momento eu acho que ela é bem diminuída ou deveria se eles pararem para pensar friamente não importa qual é o nome da moeda que você guarda seja ela euro dólar franco é só mais uma moeda só que contra os bancos centrais cara isso para eles vai ser um grande problema em relação a moeda do banco central para cripto também não vejo nenhum tipo de problema porque quem usa bitcoin gosta da volatilidade quem usa dash gosta da velocidade da volatilidade também quem usa smart cash o mesmo então eu só acho que o ponto negativo para os usuários das criptos com relação a moeda fiduciária digital é o fato do rastreio que nós todos falamos aqui você vai ser rastreado em tudo se você comprar uma água a partir do momento você tem um blockchain gigante gravando qualquer transação que você faz e para o resto da vida você vai ter um blockchain que vai estar seu CPF ali e isso provavelmente vai ser público ou eles vão fechar de alguma forma mas no final você tem um banco que sabe tudo sobre você você já não tem mais liberdade para nada se você comprar moeda e vender moeda o banco vai saber o governo inteiro vai saber então esse é um ponto que é assim que eu considero hoje pessoal inclusive se alguém tiver deixa sua opinião aqui nos comentários faça sua pergunta que nós vamos responder relacionado a esse tema próximo a Felipe Trovão da Foxbit vamos lá Rodrigo eu acho que tem tem alguns aspectos aí o Henrique mencionou um negócio bem interessante sobre os bancos serem os grandes baús de confiança os grandes cofres de confiança de moedas e metais uma coisa que tem acontecido nos últimos anos é que eu acho que o banco desaprendeu um pouco de fazer essa custódia hoje eles têm serviços de terceiro que fazem custódia do dinheiro para eles eles são obrigados a fazer depósitos compulsórios nos bancos centrais então o banco está mais como intermediador do que realmente o papel histórico que era do banco eu acho que o banco central tomou muito poder dos bancos nesse sentido e esse também é um dos motivos que eu não sei se os bancos vão se arriscar a cada um ter a sua criptomoeda para tentar concorrer com uma moeda do banco central ou com uma moeda privada uma porque eu não sei se os bancos têm tanta capilaridade quanto por exemplo tem o Facebook que foi seu exemplo no início o Facebook hoje poderia ter uma moeda com bilhões quase metade do planeta já de instantâneo de usuários nenhum banco tem uma capilaridade dessa então o banco não conseguiria concorrer com o Facebook por exemplo e eu acho assim historicamente também a gente tem a gente nota que os bancos eu vou falar uma frase que eu vi de um amigo meu que trabalhava num banco ele dizia que o banco só faz uma operação de risco quando ele sabe que não tem risco então eu não sei se um banco vai tentar correr um risco e brigar com os outros bancos ou com o banco central sendo que hoje eles são um grande aliado do banco central você tem o banco central controlando a economia emitindo o papel moeda e às vezes distribuindo isso para os bancos para os bancos conseguirem baixar juros empréstimo capitalizando os bancos isso é mais comum nos Estados Unidos do que aqui no Brasil aqui o controle é um pouco mais severo nesse sentido mas eu vejo os bancos um pouco mais de tentar ficar do lado do governo talvez para combater um Facebook da vida ou uma criptomoeda do que tomar o risco e falar pô o Santander vai lançar moeda para concorrer com o Bradesco Coin eu acho que provavelmente eles vão tentar se unir entre o banco central mesmo e o banco central com a moeda e quem sabe talvez até no futuro tentar fazer uma moeda global que eu acho bem difícil não acho que um sei lá um russo vai aceitar uma moeda que o banco central dos Estados Unidos controla ou alguma coisa do tipo que vai ter que ter alguém no controle eu estou bem curioso para o futuro para ver o que vai acontecer falar a verdade tem muita coisa interessante acontecendo mesmo mas só lembrando que o papel do banco você deposita o dinheiro no banco e depois o banco você tem horário para sacar o seu dinheiro você tem horário para consultar o banco presta um serviço péssimo você tem que passar pela giropeta infinita lá para entrar entrar no banco deixa celular tira o cinto da calça tira o sapato para você conseguir entrar no banco em horários específicos um serviço mal prestado porém eles têm um controle sobre as finanças das pessoas tanto é que o Itaú ontem saiu a notícia o Itaú lucrou 23 bilhões de reais somente em 2019 o maior lucro da história ou seja os bancos estão indo muito bem sugando o máximo possível da população Charles Oliveira da equipe Stratum levantando aqui o ponto que o Henrique Snotcash falou sobre a raciabilidade me passou pela cabeça agora a outra ponta da raciabilidade porque como eu disse na minha primeira fala a gente ainda não sabe que tipo de projeto vai ser entregue pelos bancos centrais então eu penso assim talvez quem quem nessa ponta talvez nessa briga de bancos centrais e bancos estatais privados entregarem alguns serviços talvez seja de você poder então via blockchain acompanhar o seu dinheiro será será que da outra ponta a gente vai acompanhar o nosso dinheiro o que é feito com o nosso dinheiro encarteirado porque hoje a gente sabe que não esse lucro que o Itaú teve de milhões é trabalhando com o nosso dinheiro então seria interessante a gente poder deslumbrar no futuro que a gente pudesse realmente ter controle sobre o nosso dinheiro como a gente tem com as nossas criptomoedas encarteiradas devidamente guardadas com a gente com a nossa chave privada então pensando em como é que os bancos vão entrar nessa disputa tem vários vão ter que se reinventar com certeza e eu acho que a disputa não vai ser ainda com o mercado atual de criptomoedas talvez com as stablecoins sim porque muitas pessoas utilizam para não perder na volatilidade daí sim as pessoas podem entender que elas estão mais seguras dentro do mercado bancário institucionalizado mas no mercado de criptomoedas mesmo que as pessoas estão lá pela volatilidade eu não vejo um risco de primeiro momento das pessoas conflitarem que não é por isso que elas achariam de estar nos mercados mas são dois pontos que eu acredito você esperaria que alguém trouxesse então a restabilidade do dinheiro e que talvez então estebocoin sim seria a primeira a sentir é pessoal o futuro promete muitas novidades muitas mudanças e nós vamos ter que nos adaptar o máximo possível que eu sempre falo para as pessoas continue aprendendo continue estudando seja o proprietário único das chaves privadas das suas criptomoedas porque a bolha mundial do mercado de ações devido a impressão descontrolada de dinheiro de bancos centrais e governo uma hora ou outra vai quebrar no nosso super debate descentralizado de hoje pessoal nós tivemos aqui o Felipe Trovão sócio e fundador da Exchange Foxbit também tivemos o Henrique Souza da Hive ele que é Hive Líder da Smart Cash o João Mendes Country Manager da PundX no Brasil e a Charis Oliveira ela que é chefe de equipe da Stratum mais uma vez deixe seu comentário siga o nosso canal deixe sua pergunta que nós vamos responder esse foi o debate descentralizado até a próxima tchau 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 Tchau